Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte química, me dá herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado E hoje sei que nada é meu Tudo é do pai Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Tudo é do pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor E me cura por amor Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora Fui embora Disse ao pai Dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe Na herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado E hoje sei que nada é meu Tudo é do pai Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor E me cura por amor Vem mais forte ao meu Bebido Vem mais este liberador Vem mais este mar